Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro. Tenho 58 anos e neste ano, no dia 9 desse mês, fiz 5 anos de YouTuber. Então, tenho muita experiência para compartilhar com vocês. Você quer ser YouTuber? Quando as pessoas ficam vendo aí Felipe Neto, Anderson Nunes e outros, Manual do Mundo, o Nostalgia, fala, puxa vida, esse pessoal ganha dinheiro, eu quero também entrar na plataforma e ganhar. Não é bem assim não, gente. É aquela história que eu sempre cito como exemplo. Temos milhares de jogadores de futebol, todos querem ser um Ronaldinho Gaúcho, um Neymar na vida, pensando na grana. Mas não acontece assim. Quantos Neymar, quantos Ronaldinho Gaúcho, quantos outros jogadores, quantos Pelés surgiram no Brasil? Poucos. Na verdade Pelé é só um, mas o estilo, a fama, poucos. Então, não é bem assim. Então, as coisas são muita ilusão. Por exemplo, quero que você dê uma olhada nos meus vídeos. Eu sei que os meus vídeos não são uma Brastemp, mas são uma Consul. Ou seja, estou comparando uma geladeira com a outra. Gela. Eu nunca tive a intenção de me tornar um hiper mega YouTuber. Mas, poder pagar as contas, tocar a minha vida. Eu sou uma pessoa de vida simples, minimalista. Mas nem isso. Está difícil. E por que isso? Não é só, não é simplesmente por minha causa ou por sua causa que os seus vídeos não estão bombando. Infelizmente, o YouTube é quem escolhe quem cresce e quem não cresce. É igualzinho. É igualzinho o que você vê na mídia. Você vê que a mídia, ela pega uma pessoa do nada e transforma ela num astro. Faz aquela propaganda. Aquela pessoa, às vezes, nem tem uma boa voz como cantor. Nem é um tão bom ator. Mas, a mídia faz isso. Faz parte do jogo. Entendeu? Algumas coisas nós podemos fazer. Outras coisas, não. Então, eu quero deixar aqui esse vídeo curto, direto e objetivo para você meditar nisso, tá? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas, o fato é... E é esse que eu quero fechar isso aqui. Veja os meus vídeos. Toda vez que eu faço um vídeo como esse, que eu trago algum tipo de informação, não dá nem 400 visualizações. Mas, quando você fala uma coisa que dá atual situação, que tá bombando na televisão, é aí que os seus vídeos, pum, disparam. Então, o segredo para você dar certo, né? O seu canal é o que chama-se de arrega 6 por 3 ou 8 por 3. Você coloca 8 vídeos que as pessoas querem ver, que são os assuntos do dia a dia, e 3 vídeos que você gosta, mas é que, infelizmente, vão ficar encalhados. Ah, André, fulano ensina isso no canal dele e dele deu certo. É porque ele faz parte de um daqueles canais que o YouTube empurra para crescer. Porque, se não, se todo mundo perceber, se abrir seus olhos, que não é bem assim, só quem ganha mesmo é a plataforma, aí todo mundo vai perder seu tempo, não é verdade? Vai ficar fazendo isso. Bom, eu farei outros vídeos mais sobre isso. Poste suas dúvidas embaixo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho